Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com uma série nova aqui no canal Aqui com o Hexit, que é um modpack antigo aqui, que é K1.5.8, que eu vou começar aqui criando um novo mundo Hexit, sério Acho que eu peço apagrão mesmo É porque saia piomas grandes, é melhor Bom, é uma série com Minecraft com mods, que eu fiquei cacacei no canal galera Mas eu vou cacacei outras também, outras séries com mods Mas eu vou colocar aqui no canal É isso? 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 Tem uma ilha que tinha interessado em cima, mas eu não vou subir ali não É isso? Eu vou começar apertando madeira aqui para começar bem Vou acaição, ver Lagô galera, não caso te pegar aqui os itens Eu vou ficar apertando o seu carro Puxa! Lagou! Vamos embora! Puxa! 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 Vai vir mais pra cá que é a ovelha Já tem um cemitério Hã? Vou marcar assim pro bloco mesmo Puxa! A gente que ficou isso Então Eu passo aqui uma craft table Uma coisa que vocês não sabem galera Com mods com Tinkers Se você faz pra mim esse trabalho Coloca aqui pra traficar Fira esse trabalho aqui tá Que vocês podem esquecer qualquer coisinha aqui na cacai Vamos lá Para pegar para você Vamos lá Para pegarÁ e lá Vamos lá Emy Vamos lá. Eu tô gravando o fit em tela senha pra não ficar problema na edição, galera. Eu vou fazer outra saco aqui de madeira. Eu vou fazer outra saco aqui. 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 E aí Eu vou fazer outra saco aqui. 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 Eu acho que é isso galera, que vocês podem fazer e vocês continuam no próximo Episódio cá, depende que vocês podem começar explorando aquele parco ali, então é isso, eu vou finalizar esse episódio por aqui, se gostaram, deixe seu like, se não for inscrito, se inscreva no canal, falou.